O ano de 2020 foi meio estranho para o cinema, né? Mesmo assim, um pouquinho mais tarde, vai ter Oscar, sim. As indicações saíram essa semana e a gente bate um papo com o montador de filmes e professor da pós-graduação aqui da Unicesumar, João Vitor Moreno. Tudo bom, João? Tudo bom, prazer estar aqui. Prazer é meu, João. Bom, o João tem já uma grande experiência, é novinho assim, mas tem uma grande experiência em montagem de filmes que a gente pode chamar de editor hoje, né, João? Porque a tecnologia mudou, né? Sim, sim. Normalmente a gente chama de montador tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, trabalha com edição, mas que o formato final seja, o seu trabalho seja mais de construção do que simplesmente editar o material, né? A gente costuma falar montador de filme, porque o filme você vai pegando vários trechinhos de filme pra formar um filme maior. Aí convencionou essa palavra e mesmo hoje, né, a palavra edição faz mais sentido, né, porque a gente trabalha praticamente só no digital. Mas, enfim, a mesma função, né? Com certeza. E, João, quando sai uma lista como essa de filmes do Oscar, filmes que muita gente não pôde ver no cinema, porque não teve cinema no passado, como é que fica pra fazer essa análise, assim, do que saiu? Você achou interessante? Deixou algum pra trás que você achou que poderia ter entrado nessa lista aí? Sim, esse ano, né, a Academia mudou um pouquinho as regras, né, pra indicação. Normalmente, o filme, pra ele ser indicado ao Oscar, ele tem que estrear até o dia 31 de dezembro do ano anterior e passar pelo menos uma semana em um cinema ou de Nova York ou de Los Angeles, né, que é onde estão os principais membros da Academia, principalmente Los Angeles. Esse ano, como o ano passado, né, com muitos cinemas fechados, eles fizeram duas principais mudanças. Eles aceitaram filmes que foram lançados até finalzinho de fevereiro, até 28 de fevereiro, e permitiram também filmes que não passaram no cinema, mas que foram lançados em serviço de streaming. Por consequência, muitos filmes que às vezes demoram pra chegar aqui no Brasil, que é comum que as distribuidoras esperem essa temporada de premiação pra ver se o filme vai bem nas premiações, principalmente o Oscar, pra lançar o filme. Como a maioria dos filmes, grande parte dos filmes, saiu em streaming, vários desses filmes, como é o caso do Mank, do Som do Silêncio, que é da Amazon, o Sete de Chicago, que é do Netflix, são filmes que já estão disponíveis no mundo inteiro, enfim, em streaming, e fica mais fácil da gente assistir. Então, ter essa peculiaridade esse ano na premiação de aceitar, de não ter essa obrigatoriedade de passar no cinema, e também de aceitar filmes que ainda saíram nesse comecinho de ano, no ano seguinte, até por isso a premiação vai acontecer só no fim de abril, normalmente é em começo, meio ou fim de fevereiro, eles acabaram adiando pra fim de abril, justamente pra ter, muitos filmes tiveram lançamento adiado, pra não encavalar muitos lançamentos, até filmes lançados até fevereiro poderiam estar concorrendo. Isso ajuda muito a gente também, que tem mais acesso a esses filmes, que às vezes, tinha alguns filmes, por exemplo, que estavam no cinema lá fora, mas que não tinham chego ainda no cinema daqui. Normalmente tem uma sincronia, mas em alguns filmes a gente não consegue isso, aí tem o Oscar, a gente não assistia ao filme ainda, a gente fica ansiosa, né? Sim, sim, sim. E tem um filme aí que tá super bem cotado, já ganhou outros prêmios, né? Você acha que leva ou não? Sim, sim. A gente sempre fala assim, quando chega o Oscar, né? É relativamente fácil você adivinhar quais filmes vão ser premiados, porque o Oscar, ele é a última premiação de uma série de outros prêmios que vêm nesse comecinho de ano. Então, assim, já aconteceram algumas premiações, as principais ainda vão acontecer, que são as premiações de sindicato, sindicato dos produtores, sindicato dos diretores, sindicato de atores. Por enquanto, né, dos filmes indicados a melhor filme, o filme mais cotado é um filme chamado Nomadland, que é um filme de uma diretora chamada Chloe Zhao, que é um filme que venceu o Leão de Ouro em Veneza, ano passado, e é até curioso, porque nos últimos anos, os filmes que vêm vencendo esse prêmio em Veneza, que é o prêmio máximo do festival, que é um dos principais festivais de cinema, o festival de Veneza, e um dos poucos que conseguiu acontecer ano passado, apesar de algumas limitações. Só pra gente ter uma noção, no ano anterior, o Coringa, que venceu o prêmio principal lá, também esteve no Oscar, venceu alguns prêmios, o Roma venceu o Leão de Ouro, e não chegou a vencer o Melhor Filme, mas venceu algumas outras categorias, a Forma da Água, do Guilherme Doutoro, no ano anterior, também venceu o Leão de Ouro, e chegou forte no Oscar. E se a gente pegar as indicações, a gente percebe que só dois filmes foram indicados nas categorias, entre atos principais, que seriam filme, direção, roteiro e montagem. É muito raro, se você pegar a lista de filmes que já venceram o Melhor Filme, é muito raro um filme vencer o Melhor Filme, sem pelo menos estar indicado a direção, o roteiro e montagem. E normalmente vence, pelo menos um ou mais desses prêmios. E nesse sentido, dos oito indicados, o Melhor Filme, só dois estão nessas quatro categorias, que é justamente o Noveland, e um filme chamado Bela Vingança, que também é um filme dirigido por uma mulher chamada Emerald Fennell, que é uma diretora que pouca gente conhecia até então. Então, assim, mesmo ainda não tendo acontecido vários dos principais prêmios, que são os prêmios de sindicato, pelas indicações, a gente já poderia dizer que esses dois filmes, embora não sejam os filmes com mais indicações, o filme com mais indicação é o Mank, que é um filme da Netflix, do David Fincher, ele tem dez indicações, enquanto esses outros tem seis. Porém, o Mank não foi indicado na categoria de roteiro. É uma coisa que pesa um pouco contra para o filme vencer o Melhor Filme, uma coisa que pesou, inclusive, ano passado, para o 1917, que era o filme favorito para vencer, ele acabou perdendo para o Parasita, ano passado, e uma, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que ajudaram, atrapalharam o filme a não vencer o Melhor Filme, foi justamente que ele não estava indicado na categoria de roteiro, ele estava indicado a direção, não estava indicado a montagem também, enquanto o Parasita estava, estava indicado a filme, direção, roteiro, montagem, venceu, inclusive, direção e roteiro. Então, assim, daria para a gente colocar, por enquanto, esses três filmes como os três principais, assim, o Mank, mas tem esse ponto negativo de não ter sido indicado a roteiro, e o Bela Vingança e o Noblend, que são os dois filmes que estão nessas categorias principais. João, e tem uma indicação até inusitada, não pela competência do ator, mas porque ele morreu, que é o Chadwick Boseman por A Voz do Blues, eu assisti ao filme, ele realmente é sensacional, e seria muito bom se ele ganhasse, mas que triste, né, não poder receber. E é uma coisa que não é inédita, tem dois atores que já, que não só foram indicados, como venceram o Oscar postumamente. Tem um ator chamado Peter Finch, que ele venceu por um filme chamado Rede de Intrigas, é um filme dos anos 70, ele fez o filme, ele morreu antes do filme passado, e venceu o Oscar de melhor ator, e recentemente a gente teve um caso, até que foi bem emblemático, que é o Heath Ledger, que fez o Coringa no Batman, em 2008, se não me engano, ele foi indicado como ator coadjuvante, ele tinha falecido, acho que um ano, antes do filme ser lançado, e ele também venceu. Então, assim, se por acaso acontecer, dessa vitória do Oscar postumamente, não vai ser a primeira vez, e por enquanto ele é o favorito. As categorias de atuação são as categorias, de certa forma, mais fáceis da gente prever, porque tem um prêmio chamado SEG, que é o Screen Actors Guild, que é o prêmio sindicato dos atores, se você pegar a lista dos vencedores, dos últimos anos, na grande maioria das vezes, os quatro atores que vencem o Oscar, são os quatro que vencem no SEG, porque eles também têm as mesmas categorias, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante. E como muita gente que está no sindicato dos atores, o sindicato dos atores é formado só por atores, a academia tem atores, tem diretores, montadores, mas o grupo maior de membros é o grupo de atores, então, assim, quando um ator vence o prêmio do SEG, significa que muita gente que votou no SEG vai também votar no Oscar, e muita gente respeita o prêmio, como, enfim, sabe que se venceu, ele foi escolhido por pessoas que conhecem daquela área, então, fiquem de olho, assim, quando tiver o SEG, que deve, acho que, umas duas, três semanas, os quatro atores que vencerem os prêmios lá, eles já passam a ser os francos favoritos a vencerem o Oscar também. Que legal, João. Bom, então, pessoal, é só ficar de olho, né, olhar a lista, ver o que dá para assistir Netflix, correr para assistir tudo até o Oscar, e depois torcer, né? Isso, isso. Tem muito filme na Netflix, tem muito filme na Amazon, tem muito filme em vários outros serviços de streaming, grande maioria dos filmes já estão disponíveis para assistir em casa mesmo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.